Olá pessoal, vim aqui para mais esse vídeo e esse vídeo de hoje é de uma receita que é muito bom, gente. É muito bom, vocês vão ver no vídeo. É de um bolo mesclado, tá? E depois desse vídeo, se vocês gostarem bastante, eu vou estar fazendo a receita do bolo zebrado, tá? É bem bacana também. É mais ou menos a mesma receita, só que na hora de colocar no tabuleiro que tem a forma diferente, que vai dar o formato de zebrado, tá? Então se vocês gostarem dessa receita, dê bastante joinha, compartilhe aí, que o seu joinha vai dar para ver que vocês realmente gostaram desse vídeo, tá? Então vem comigo aprender essa receita, ó, que é muito gostoso e fácil, fácil e rápido. Você tem todos os ingredientes em casa, tá? Então vem comigo assim aprender a fazer essa receita. Tchau, tchau. Agora eu vou bater os ovos primeiro e depois vou colocar, vou começar colocando os líquidos e depois eu coloco a farinha de trigo, o fermento, a baunilha e bato tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora você coloca metade da massa em uma vasilha e acrescenta o chocolate em pó. Misture bem. Misture bem. Agora você vai despejar a massa branca no tabuleiro, toda ela. E depois você vai colocar por cima da massa branca a de chocolate. Você vai pegar uma faca e vai fazer zigue-zague como eu fiz aí no vídeo. Vocês podem conferir aí no vídeo como é que eu fiz. Tchau. 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 E ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês, por cima, pra vocês verem direitinho como é que ficou. Fica bem bonito. Ele ficou assim, ó. Fica bem bonito. Agora eu vou desenformar. Fica muito bonito. Fica gostoso. Tá? Agora eu vou fazer uma coberturazinha Vou colocar em cima aqui pra vocês E depois eu venho cortar pra vocês verem como é que ele fica por dentro Pronto, já fiz a nossa cobertura Agora eu vou dar uns furinhos assim com a faca Quando você coloca a cobertura Aí ele entra no meio do bolo Tem como não dar água na boca um bolo desse? Gente, é muito gostoso Façam em casa Os ingredientes são ingredientes fáceis Todo mundo tem em casa Uma farinha, ovo Gente, fica muito bom Muito bom mesmo Hummm Sem dó Sem dó e sem piedade Você joga o recheio sem dó e sem piedade Que maldade que eu tô fazendo com vocês, né? Mas é pra vocês fazerem em casa também, gente Pode fazer Vocês vão gostar Fica muito bom Se vocês já conferiram o vídeo Se vocês gostou Dá o like de vocês Compartilhe nas suas redes sociais, tá? Não deixe de compartilhar Compartilhe com suas amigas Com seus parentes Nas suas redes sociais, tá? E você ainda não é inscrito aqui no canal? Ah Se inscreve, vai É rapidinho É só clicar ali Onde você tá inscrito Inscreva-se Aí você vai ficar atualizado De todos os vídeos De todas as novidades aqui do canal, tá? E é isso aí Ó Um big beijo no coração De cada um de vocês Que Deus abençoe a sua vida Que te faça prosperar Que faça um melhor Que te faça prosperar